salve povo do caminhão estamos de volta com mais um planeta responde lembrando aí você que tiver alguma dúvida uma pergunta sobre caminhões é muito fácil só mandar aqui pelos comentários que a gente responde se a gente não souber a gente vai atrás da resposta para você vamos a pergunta de hoje é a pergunta do Sérgio Barbosa quantos conjuntos sendo cavalo e carreta eu posso ter em um registro da ANTT legal sua pergunta viu Sérgio é o seguinte ó para ter o registro da ANTT que é o RNTRC a exigência é ter pelo menos um caminhão registrado no seu nome olha só como diz o texto lá da regra ser proprietário ou co-proprietário ou ainda arrendatário de no mínimo um veículo ou uma combinação de veículos de tração e de cargas com capacidade de carga útil igual ou superior a 500 quilos registrado em seu nome no órgão de trânsito como categoria aluguel ou seja placa vermelha na forma regulamentada pelo CONTRAN mas não existe um limite de número de caminhões e carretas a serem registrados não você pode registrar quantos você tiver sem limite total lembrando que quando você vender algum caminhão ou implemento vai precisar atualizar o seu cadastro na ANTT para manter o seu registro válido viu valeu até a próxima E aí